Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como formatar medidas em DAX, porém de uma maneira totalmente automatizada, via script, e usando uma ferramenta que, para muitos, será o primeiro contato, que é o Tabular Editor. Bom, antes de mais nada, nós precisamos baixar esse Tabular Editor. Vou deixar o link na descrição. A versão que você precisa baixar é essa versão 2.16.4. Se você pesquisar no Google, você irá achar o Tabular Editor 3, porém ele é uma versão comercial e ele é pago, tá? Essa versão aqui é gratuita. Para baixar, se você quiser receber novidades, você pode colocar o seu e-mail aqui, ou então tirar essas opções e clicar em download diretamente, tá? Esse Tabular Editor foi criado por um MVP da Microsoft, tá? E foi desenvolvido com base na linguagem que o DAX foi desenvolvido, tá? Então, ele está em um nível bem mais avançado de construção, tá? E a gente consegue fazer muitas coisas através dele. Porém, hoje o tema será a parte de formatações de medidas. Formatação e identação, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer mais conteúdos nesse aspecto. Bom, para este exemplo, eu trouxe esse dashboard simples que eu criei, onde eu criei uma medida de quantidade de demandas, que é uma count rows super básica, tá? E eu criei uma formatação condicional, que aí sim ela é um pouco mais robusta, tá? E propositalmente aqui eu criei sem nenhum tipo de identação, sem nenhum tipo de formatação. O legal do Tabular Editor é que a gente consegue fazer isso em lote. Então, se eu tenho 50 medidas, ele vai formatar e identar essas 50 medidas de uma vez, de uma forma super rápida. E você não precisa ficar se preocupando em construir sua medida ainda, né? Em identar, em deixar a formatação bonitinha, porque você pode fazer isso no final do seu projeto, de uma vez, em forma de lote, tá? Quando você instala o Tabular Editor, aqui aparecem as ferramentas externas, habilitam uma nova guia. E tudo que são programas auxiliares, eles ficam nessa guia, tá? Então, aqui eu tenho a LM Toolkit, DAX Studio, que eu já falei aqui no canal, e o Tabular Editor. Existem duas formas da gente conectar-se ao Tabular Editor. Primeiro, por aqui, eu posso vir e clicar, ele já vai me redirecionar para o Tabular Editor com o modelo de dados conectado, tá? Então, aqui eu já estou conectado, ó, vídeo 55.pbx, né, no local host, e etc. Então, já me conectei. Outra forma é abrindo o Tabular Editor com o nosso arquivo do Power BI aberto, vindo aqui, ó, em Open, Tabular Editor from Model, ok? Deixa eu expandir aqui, ó, clicando neste ícone, e em Local Instance, a gente seleciona o arquivo aqui, que está aberto. Pronto, chegamos no mesmo resultado, tá? Percebam que aqui, além de várias opções que nós temos quanto a Translation, né, que a gente pode criar um projeto em várias línguas, multi-language, tabelas, relacionamentos, N, N coisas que o Tabular Editor proporciona aí para a gente estar utilizando o Power BI de uma maneira muito mais avançada. Então, aqui em Tables, nós temos nossa tabela de medidas, né, que eu já ensinei a criar sempre uma tabelinha de medidas aqui, ó, medidas, e aqui alocar todas as nossas medidas. E aqui, ó, posso consultar minhas medidas. Olha só, da mesma forma que aparece no Power BI, aparece aqui no Tabular Editor, tá? E, além disso, né, uma das funcionalidades é justamente essa parte aqui de Advanced Scripting, onde a gente pode criar nossos próprios scripts, baseado, né, na linguagem de programação cujo qual o Tabular Editor foi criado, foi desenvolvido e não é da AX, tá? Então, aqui, ó, também posso deixar esse material de estudo, tá? A documentação do Tabular Editor, com um monte de informações ensinando como criar suas medidas, formatar, enfim, tá? É uma linguagem de programação diferente. Eu não lembro se é C Sharp. É, C Sharp, ó, foi criado usando C Sharp, tá? Então, se você tem conhecimento de C Sharp, você já pode criar seus conteúdos. Se você não tem, basta, né, que tenha a documentação completa, e você pode explorar e, em pouco tempo, ficar ninja aí em scripts, tá? E se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso, basta deixar nos comentários. Bom, então aqui a gente pode usar um script que vai justamente pegar todo esse conteúdo e formatar. E o mais legal é que você pode deixar salvo no seu Tabular Editor e chamar sempre que necessário. Ou seja, você constrói uma vez, deixa salvo e ele vira seu canivete suíço ali, e aí você não precisa ficar se preocupando em decorar toda essa síntese, tá? Antes de começar, vale ressaltar que o Tabular Editor, o C Sharp, ele é case sensitive, tá? Então, assim, o A maiúsculo, ele difere do A minúsculo, tá? Então, isso é essencial saber. Assim como a linguagem M, né, que ela é case sensitive, o C Sharp, aqui no Tabular Editor, também é. Então, aqui em Advanced Script, nós iremos colocar o seguinte script, tá? É, model com M maiúsculo, ponto, all measurements, tá? O all, o A maiúsculo, e o M maiúsculo também, os demais minúsculo, ponto, format. Dessa mesma forma, tá? Format, DAX, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou dar um zoom aqui pra vocês visualizarem direitinho. Então, aqui, ó, model, sendo o M maiúsculo, ponto, all measurements, sendo o A e o M maiúsculo, tá? Ou, aqui no plural, measurements, ponto, format, com F maiúsculo, DAX, com D maiúsculo, tá? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, ok? Aqui, a gente pode salvar, ó, salvar, save as custom action, tá? E eu posso nomear essa função. Então, eu vou colocar aqui, ó, formatar medidas, DAX. E aí, eu posso selecionar aqui o tipo, né, de contexto, é o tipo de medida. Ele já reconheceu aqui, beleza. Só dá um OK. E toda vez que eu precisar, agora, percebam que eu posso vir aqui em samples, né, custom actions e tá aqui minha ação customizada. Se eu clicar, ele já traz essa função pra mim. Agora, percebam, né, então, voltando aqui no expression editor, tá? Nós temos aqui count rows e demandas, formatação condicional. Percebam, prestem bem atenção na formatação que está envolvida aqui. No caso, não tem formatação nenhuma, né, esse ponto que eu quero chegar. E agora, eu vou pedir pra rodar esse script. Vou pedir pra rodar esse script e vou selecionar aqui a tabela medidas. E vou dar um run aqui, ó, posso dar um run ou F5, tá? Eu vou só selecionar aqui e pressionar o run. E percebam que de uma forma super rápida, tá? Ele vai fazer uma consulta e já retorna. Pronto, terminou. Percebam que aqui, ó, as medidas ficaram com essa interrogação. Por quê? Pra elas surtirem efeito agora, eu preciso salvar esse modelo, tá? Então, basta eu salvar aqui, ó, no ctrl s, mas vamos analisar primeiro aqui, ó. Vamos direto no demanda de formatação, demanda FC. E olha só como ele já formatou, né? Percebam que estava uma bagunça. Agora ele colocou aqui variável, aí o calculate table, identou, fez identação, é de columns. Colocou espaçamento bonitinho aqui, identou e tudo mais, sem eu precisar me preocupar. Então, assim, meu modelo tem 100 medidas, tá? Tudo uma bagunça. Coloca aqui pra rodar e ele faz essa formatação automaticamente. Tal qual aqui, o county rows, ó, ele colocou espaço, né? Ele colocou espaço, ficou bonitinho. Agora basta eu salvar. Posso clicar aqui ou dar um ctrl s e ele já vai jogar isso aqui pro meu Power BI. Vamos ver? Por enquanto, aqui permanece normal, porque ainda não salvei. Então, ele não carregou ainda essa formatação. Então, vou dar um salvar aqui, ó. E aí perceba que a interrogação aqui já não existe mais, porque ele já fez o load dessa nova formatação. E vamos olhar aqui, ó. Então, ó, county rows aqui, ó. Tudo certinho, formatado, tá? E nosso demanda FC, olha só, totalmente formatado e dentado da maneira que fica mais legível possível, tá? Tudo certinho, sem eu ter que ficar me preocupando em formatar e dentar 200, 50, 100 medidas. Para quem tem projetos complexos, sabe que são muitas medidas mesmo que a gente acaba construindo ao decorrer do projeto. E isso daqui é uma mão na roda, porque no final do projeto basta você jogar no tabular editor com essa função. E ele já vai fazer essa formatação final aí antes de você documentar o projeto final, tá? Dito isso, basta salvar e pronto. Se eu construir mais medidas aqui, depois basta eu vir aqui no tabular editor e pedir para rodar novamente. Deixa eu colocar aqui um... Criar uma nova medida aqui. Eu vou criar uma medida... Chamada soma, né? Aqui eu vou colocar orçamento, que vai ser um sum. Deixa eu ver aqui o que eu tenho para somar aqui. Orçamento, tá? Vou fazer esse sum aqui, ó. Não estou me preocupando aqui em... Enfim... Em... Em formatar essa medida, tá? Vou dar os espaços aqui. Criei uma nova medida. Criei várias medidas. Agora eu quero formatar essas medidas. Beleza. Ó, ele já trouxe para cá, né? O orçamento. Aqui no Advanced Descripting já tenho aqui carregado. Mando rodar novamente. Agora perceba que ele vai alterar. Ele vai colocar a interrogação só nesse daqui, porque os demais ele reconheceu já que está no padrão certinho, tá? Basta salvar. Salvou. Ok. Então, beleza. Minha medida aqui está formatada. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, essa informação foi útil, não se esqueçam de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar outros vídeos, tanto novos quanto os anteriores. Toda semana tem conteúdo novo aqui. Também me sigam nas redes sociais. Se vocês quiserem ter acesso a esse arquivo para você explorar e treinar, está na descrição. Só preencher o Forms que já chegou o link para você. E você vai ter acesso não só aos arquivos desse vídeo, como de todos os outros vídeos aqui do canal. Ok? Não, mas é isso. Vou nessa. Valeu e falou. ُّـوَوَوَوَوَ